Música Fala meu guerreiro, fala minha guerreira E aí galera, curtindo o bizu do Insta, curtindo o bizu do canal, tá na plataforma E aí, como é que estamos nos estudos? Trouxe pra vocês hoje aqui a equação de Clapeyron, tá? Usadas em gases perfeitos, tá bom? Então galera, fica atento agora, porque isso cai na IAM e cai na IA Além de outros concursos, outras provas, tá? E se você caiu aqui de paraquedas e curtiu, se gostar, deixe seu like aqui, tá? Deixe seu like pra esse vídeo ir para cima e mais pessoas conseguir observar, assistir esta pequena aula aqui Fechado? E se você realmente quiser saber de mais bizus do canal, acompanha a playlist Tá cheio de bizu aí legal, tá? De várias matérias Acompanhe aí também o Insta, que eu sempre deixo lá um desafio, um bizu Não escrevo, então, de se inscrever no canal e ativar sininho para não perder esses bizus para a sua preparação Fechado? Então, tudo aqui na descrição, tá? Qualquer detalhe, telefone, endereço do Insta, tá tudo aqui na descrição Vem comigo agora Equação de Clapeirão É o famoso PVNRT Várias maneiras de gravar isso aqui, tá? P velha não rejeita tarado P velha não rejeita tarado Ou Padre Velasco não reza terço Fechado? Faça a sua criatividade valer Invente qualquer coisa para você não esquecer o PVNRT Tranquilinho? O P é a nossa pressão No exercício, em qual unidade a pressão vai aparecer para este tipo de exercício? Pode vir em Pascal, que é a mesma coisa que em Newton por metro quadrado Ou pode aparecer em ATM Se você tiver que passar de Pascal para ATM Você usa esta relação aqui, tá? Um ATM equivale a 10 elevado a 5 Pascal 2 ATM, 2 vezes 10 elevado a 5 3 ATM, 3 vezes 10 elevado a 5 Mas esta relação aqui vai te ajudar bastante Volume Volume, metro cúbico ou litros Tranquilo? Não esquecer que 1 metro cúbico Colocar aqui 1 metro cúbico É igual a 1.000 litros Se tiver que passar também Está aqui a relação 2 metros cúbicos 2.000 litros E assim vai O N é o nosso número de mol A unidade é mol mesmo, tá? A mol é o pacote, tá? Como se fosse um lote de partículas Fechado? E esse T? Esse T merece um carinho especial, tá? Porque esta temperatura não é uma temperatura qualquer Ela precisa ser uma temperatura absoluta E a temperatura absoluta é a temperatura que a unidade é o Kelvin Tranquilo? Lembrou da termologia? Grau Celsius é relativa Fahrenheit É relativa Absoluta Só a Kelvin Tranquilinho? Fechado? Tá comigo? Se o exercício te passar a temperatura em grau Celsius E ele pedir Ou ele pedir a temperatura em grau Celsius Eu preciso saber passar de Kelvin para Celsius, tá? Temperatura em Kelvin vai ser o valor da temperatura em Celsius Mais 273 Então caiu lá, 20 graus Celsius É 20 que você vai colocar na fórmula? Não 273 mais 20 293 É o 293 que entra na fórmula Fechado? Tranquilinho, então? Mais um detalhe O R É outra A gente tem que ver com carinho, tá? O R é a constante universal dos gases Esta constante Assim como muitas outras em física Ela é a sua amiga Ela é a sua amiga Por que parar? Porque ela é a minha amiga Por que? Tá vendo a unidade dela? A unidade dessa constante aqui é 0,082 E é este valor que entra na fórmula E aí a unidade é ATM vezes litro por mol vezes Kelvin Ou pode cair a 8,31 Que é joules, mol, Kelvin Por que Paranaguá está afirmando que ela é sua amiga? É ela que vai falar para você Em que unidade que cada grandeza aqui entra na fórmula Tá bom? Tipo, se cair esta daqui Eu sei que a pressão tem que entrar na fórmula em ATM E eu sei que o volume vai entrar na fórmula em litros Quantidade de mol é mol mesmo e a temperatura é Kelvin mesmo Não muda Mas aqui em cima pode mudar Por que? Se cair 8,31 joules, mol, Kelvin Joules por mol, Kelvin Significa que tanto a pressão como o volume Estão no sistema internacional A pressão estará em newton por metro quadrado Que é a mesma coisa que Pascal E o nosso volume estará em metros cúbicos Por isso a importância de você saber passar É esta constante São estas constantes Que diz para você em quais unidades Estas grandezas entram na nossa fórmula do PVNRT Tranquilinha, galera? Então, lembre-se O R, a constante universal dos gases Ela é sua amiga Fechado? O que cai muito também É a proporcionalidade entre as grandezas Eu tenho uma quantidade de gás ali Vamos supor que esse gás não mudou Não saiu nem entrou outro gás Então está constante E que o R também Quer dizer, o R é uma constante O que vai acontecer com o nosso PVT? Geralmente ele coloca uma constante Vamos supor que o volume for constante Se o volume for constante O que vai acontecer com a pressão e a temperatura? Se o volume for constante e a pressão aumentar A temperatura também aumenta Se a pressão diminuir A temperatura também diminui Pressão e temperatura Grandezas diretamente proporcionais Se quem for constante for a pressão A mesma coisa Temperatura aumenta Volume aumenta Temperatura diminui Volume diminui Então volume e temperatura Também são grandezas diretamente proporcionais Mas vamos supor que não seja nem pressão nem volume Quem está constante Quem está constante é a nossa temperatura O qual é a relação de pressão e volume? Pressão e volume serão grandezas inversamente proporcionais É isto mesmo Inversamente Se você jogar a pressão que está multiplicando aqui para baixo Ela fica dividindo Então você vê que o volume está em cima e a pressão está embaixo Ou seja, inversamente proporcionais Se eu aumento pressão, diminui volume Se eu diminuo pressão, aumenta volume Fechado? Então não esqueça Que pressão e volume São grandezas inversamente proporcionais Pegou o bizu? Então agora vamos fazer esta questão aqui Olha como é que é a questão Uma porção de gás Pode ser aquecida Sob pressão constante Ou sob volume constante Como irá variar a densidade do gás Em cada uma dessas maneiras de aquecimento respectivamente? Então o que ele vai fazer? Ele vai aquecer, tá? Ele vai aquecer Ele vai pegar o nosso PV NRT E irá aquecer Se ele vai aquecer A temperatura vai aumentar Ele vai querer saber O que acontece com a densidade Quando a pressão é constante primeiro Bom galera Se a pressão é constante Eu estou aumentando a temperatura O que vai acontecer com o volume? Vai aumentar também Certo? Mas ele está perguntando o volume Ele está perguntando a densidade Mas aí você lembra que Quem é denso? Meu voa Se o volume aumenta A densidade diminui Então com pressão constante Aumentando a temperatura O volume aumenta Se o volume aumenta A densidade diminui Então já de cara Só tem essa daqui Tranquilo? Vamos ver a outra também Vamos lá Já poderia matar a questão Já iria morrer a questão Mas a outra situação é o que? Volume constante Se o volume for constante O volume não vai acontecer nada Se não acontecer nada com o volume A densidade também não acontece nada Então não varia Em volume constante A densidade não varia Nossa resposta então fica sendo letra A Viu como é tranquilinho? Tranquilinho, molezinha Só saber a relação aqui De proporcionalidade Ficar ativo aqui Que a constante é sua amiga E partir para o abraço E aí galera Tá comigo? Fica comigo Vamos cabalitar Física Mac Tô contigo Até o final da sua preparação Tô contigo 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 Tô contigo